Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Agora o One Piece Mas tinha que ser quando ele começasse a tatuar o pessoal Diogo, eu não vou mexer Vê lá o caralho da tua vida Está tranquila Está a doer minha Não, não está a doer Eu estou a olhar para ti e estás a tremer Oh Diogo, foda-se Vem cá Eu não estou a tremer Diogo, estou super bem Eu confio em ti, vai amigo Não confiasse em ti, eu não estava aqui Pronto, eu confio em ti, vai Não tens apoio de mão, né? Vai, eu vou te deixar, vai Queres que eu vá para o lado, Diogo? É mais fácil para ti Queres que eu me puxe o braço mais para aí? Vai Diogo, não te stresses Ok Não marcou nada ainda? Estou a doer minha Eu estou bem Estou satuei a mão Dizem que não há nada que dou mais que a mão Mas se calhar vou é trocar de linha É que é uma linha mais grossa? É, porque esta não se vai mudar quase não Olha, vocês falam que isto parece aqui o silêncio do... Não, estamos tipo estressados Eu estou estressada ainda Não, não Não é preciso Conversão Yeah Love you, Nana Ah, tchau Esta está sendo outro amigo Está pouquinho Eu vou chegar uma linha mais grossa Ok, percebe Outra agulha? Sério? Sim Percebe o que é que ele está a dizer? Que é muito fininha Pronto, está uma linha muito pequenininha e depois não se vai para a fixe Vai Diogo Já apareceu-me um bocado o micro do Diogo Ai, o micro do Diogo está no cu de jogo Ai, eu estou aqui a coçar-me toda O Diogo Estás a ver? Estás a ver? É muito fininha E depois eu não sei a noção de estar direitinho Ok Tão tensos Acho que ficou toda a gente calada em casa Não é Estamos ao lado É isso Mas diga-vos uma coisa É que eu juro Para mim também é complicado Desculpa, Diogo Olha, mas tu fizeste a do Edu e está a do Edu bem E ficou super bem A do Edu foi a minha bué O quê? Espaço para preencher Fizeste uma do Edu? Sim Miga, a minha é duas linhas A sério? Qual foi? Eu ando Ah, sim, que bem linda Ficou muito giro A vermelho, não foi Diogo? Tu fizeste a do Edu A vermelhito Bora lá Diogo, isso Eu vou puxar o braço mais para aí Por favor Será lá de mais jeito Maravilha Bora Pedrito, tem uma ideia? O que o Costa pode começar a... A desenvolver e fazer? O que é que estou a fazer? Espeço a comida ali e tirar o sangue É De repente Vai amigo Vai com o 9 agora Está bem? Miga, duas linhas ou eu confio Que fica a Fico Também olha, vai ser para a vida Exato Vai ser só para a vida E bem E bem E direitinhas E lindas Oh, centenas, aponta a pé Aponta a pé, Diogo E é assim, doer não dói Dói um bocadinho Agora se vendo bem assim Está a um nível de... Eu vou aos pouquinhos Que lindo, Diogo É isso mesmo Está na medida Está perfeitinho Ora lá Eu vou puxar mais a mão Diz-me o que eu faço Não se preocupe Vai ficar perfeitinho Direitinha Exatamente Vai, Joca Diga, Joca É que eu estou a ir à superfície Vai, vai Paula, acho que só amanhã, amigo Queres que eu te ajude a esticar a pele ou assim? Não, deixa só Vais aprender Aqui está a tua pele Está ótimo Está boa da luz Eu não estou a receber a luz deste lado Eu meto-me aqui, Diogo Querem que eu... Anda aqui, Diogo Por que é que tu me jogas as coisas? Está pouco jeitoso Muda o ângulo, Jorge Se calhar... É melhor assim É agora, é agora Ui, segura Ai Já está Claro que sim, ele carregou-a ali durante algum tempo Ai, caralho Está tudo bem Está a ver? Ai, agora está a ver a problema que está a aproximar a luz da situação Está tudo bem, amiga Está tudo bem Só conheces Exato, anda cá tu, Jorge Estou a ter a ponta de nariz E faço E faço Afasta isso que eu estou a... Afasta um bocado o micro Que eu estou a ficar desganiçada Me desculpes, amiga Está tudo bem Ai, Diogo, está a ficar toda gira E um coração todo dores Não é... Vai, Diogo, vai Está a ficar bonita Tatuaste aquelas coisas todas? Estás aí com stress, tatuares maminha? Não é pele sintética aí, amiga Cura, donzela Dói aqui? Vai, dá-lhe Ninguém vai desmaiar, meninos, está tudo bem Eu não vou desmaiar Fiz uma tatuagem nas costelas, já fiz outra nas mãos Mas esta aqui está a doer Mais, amiga? Foi bem nas costelas, foi debaixo da maminha Estava de cima, me sou a gostar O meu sol, Diogo, não é? Estava bem debaixo das costelas, depois não Não consegues tirar o zoom um bocadinho Ai, puta Para verem um bocado a cara de sofrimento da Rita também Olha, Diogo, vê? Mas ficou super direitinho Espera, ainda só fiz um traço Bora lá Também é só mais outro São dois troços Vai, Diogo Vês que gira Mas tem que passar ali outra vez Mas tem que passar é o fundo, senão vai sair E se saltar... Não quiseres, Alex Com tu e o teu rabo quiserem Oh, Deus, por que me abandonaste? Ah, está quase, amiga Minha mãe só me diz, por favor, que você não faça as mãos Tiago, vai lá, está-te mais uma Agora eu também vais fazer uma paz Jesus 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 Shhhh E as tuas não são pequenas? Wai Mas são locado Gira Está quase É uma cur... Esma Eu estou de risco O Diogo me digas isso comigo É, tá quase Tô só de bíblia, peraí Tê que ir ao outro lado Vai Tá amigual, tá amigual Tá amigual Coitadinha, essa senhora faleceu Faleceu Já Já Me faleces Olha, veja, eu gosto muito Agora Falei-se Falecadinha Queres que eu ir? Queres que eu faça Há uma coisa, Diogo? Não, tá Oh, Deus Vai ficar tão amigual Gosto tanto de vocês, meninos É só portável Parece que é uma vaca Olha que linda. Já está? Estou a ver as pinguinhas de suor na testa do Diogo. Calma, Diogo. Não, é que está mesmo muito calor aqui. Está abafado. Olha, está aberta. Ela está aberta. Mas depois a gente... Não, Alex. Eu já acho que não vou conseguir. Mano, isso está-me a salvar a vida. Olá, Igor. Como estás, amigo? Acho que é a única podes show que a gente está a falar um bocadinho com o Chá. Pode, pode, Diogo. Dá-lhe com força. Sim, podes show aí mesmo a meter o insta do Diogo. É só clicar aí, meninos. Oi, Falcão. Falcão, faz tu? Porque se assim, obrigado a mim. Obrigada, Diogo Luiz. Alguém com sanidade mental neste chat. O que é que se está a passar aqui? Ele começou com a minha idade. Esta produção, homeninos. Estobal de milhões. Esta produção, segura-te. Um gajo que segura da ventoinha. Vou estar filmando. Está lindo, Diogo. A dar aí o plano. Está bonita. Está mesmo isso? Acho. Ficou gira. É isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. É uma coisa pequenininha. É pequenininha. E está bem. Não está. Foda-se. Está, falta mais um bocadinho. Olá, Mayato. Como estás? Eu não estou a carregar. Se quer que me cante a força. Está ótimo. Pronto. Pronto. Já está. Lindo, maravilhoso. O que é que acham, meninos? Tiraram uma. Já acabou, Duarte. Já acabou. Acabou. Agora qualquer um. Estou-te já a dizer. Não sei qualquer um que meteu aqui as mãos. O que é que estás a olhar? Queres retocar depois mais tarde? Não. Mais vale não passar por esta dor outra vez. Se retocar? Ah, tranquilo. Olá, José. Vamos só ir aqui. Anda lá, só um. Vida tem que ser. Eu tenho o batom já aqui embaixo. Olhe, meninos. Estou-te a clicar ali no Insta e a seguir o pod-show. Se faz favor. Ou então, quando... Ah, está a doer muito? Bom, Anxi. Eu queria fazer uma, mas eu não sei o que fazer. Acho que vou fazer um coraçãozinho assim minúsculo. Micro coraçãozinho. Então, Alexandre, como estás? Muito melhor assim. Queres casar, Diogo? Vamos casar. Vamos lá. O meu anel. Diogo. Não podes pedir assim à toa. Não vai ser coração na testa. Vai ser coração aqui mesmo na bochecha. Ah, ia fazer lágrima. Ah, eu é que vou tatuar o Diogo. Por que as vibrações? Agora sim. Agora acho que me vais precisar mais. Senhor... Ah, não. É uma aleta do homem. O homem traz uma aleta que acabou de me descer. Como deve do senhor? Parece transporte de droga. Olha desde lá, que não ficou... Que linda! Jesus Cristo... Jesus... É mesmo menina de Jesus. É mesmo boa gente. Senhor, não faças isto. Só para autorizações que os pais. Claro. É mesmo boa gente. Esta menina. Amor, gostaste? A ver que linda... Era, não era, o Guinho? Que boa ideia! Vou fazer um canal na Twitch. Acho que inspiraste comigo. Obrigada. Já está, Costinha. Ai está, menina, já está. Vai ser uma coisinha mesmo de 2 segundos, quase. Não, vai ser um, imagina, um micro coraçãozinho, dá, uma coisinha... Um nano-mini-micro. Exatamente. Sabes que o pessoal tem a ideia de que mais difícil é de fazer. A sério? Quanto maior, melhor. Melhor, mais pequena, mais fudida. Mais fudida. Mas eu não te quero estar a dar trabalho com a estita. Tenho que larga, olha para ele, tenho que larga. Estas máquinas são muito caras, Diego? São. Esta não é minha. Esta é de Hugo. As máquinas são muito caras e o Diogo disse que esta aqui é o emprestada pelo Hugo. Esta é emprestada do Hugo, está-me a emprestar esta enquanto eu não compro uma, mas eu vou comprar uma e custa para aí tipo 300, vou cada assim. É caro, é carito. Não aguenta muito tempo, se for bem manutenção feita e tal. Sim. Não aguenta bastante tempo. Não viu, Nana. Hoje a noite já vou ficar sem, sabes, não sabes. Imagina, tu vais estar 3 horas com isto. Depois tiro. Depois tiras, lavas, sabão neutro. Sabão neutro não tenho. Passas com água, nos primeiros 2 dias passas só com água. E mete creme groso. E depois deixas a tatuagem, quanto mais deixas a tatuagem respirar, melhor. Não perdes muito. Claramente. Já está. Obrigada. Já está. Esta é a minha terceira. Esta é a cobeia. Eu sei. Vai que rebanho. Olha, desligou a câmera. Isto é que é a nossa... Ah, sério? Já ligou mesmo. Mudem a câmera, meninos. Ai, está. Quantas pessoas estão? Mil pessoas ao vivo, irmãos. A tatuar ao vivo, não é? A tatuar ao vivo, não é? Tatuagem ao vivo. Oh, Jesus! Tatuagem ao vivo. Tatuagem ao vivo. Gostei mesmo. O que é que fez-me aqui por cima? O Nuno, para cá, ainda não disse nada. Não sei se ele está a gostar. A câmera está onde já? Ah, no nicho. O que achas, amor? Viste? Muito giro. Não, não está. O quê? Agora tenho plástico. Não está, menino. Não está a dar. Não diz mal, estás fodido. Vou atrás, tico. Não está, menino. Transcrição e Legendas Pedro Negri